Sexta-feira, doze de maio, a partir das vinte e três horas, é dia de mais uma mega festa no seu novo clube imperial, no palco a noite toda, banda Nova Dimensão, com todos os seus grandes sucessos, nas mixagens, atenção para promoção nos ingressos, elas não pagam até os vinte e três e trinta, e eles apenas quinze reais, sexta-feira, dia doze de maio, partiu o bailão na tradição da sua sexta-feira, No novo clube imperial